Não, calma, deixa eu contar. Mas deixa eu falar antes. Vai não, vai na sua. Aí eu peguei dois... Um onicão que eu tinha vermelho. Lembro. Aí eu comprei um prataço. E aí, mano, tipo, levei... Minhas irmãs numa churrascaria, tá ligado? E aí dei um carro pra cada uma. Caralho! É, dei um carro pra cada minha irmã minha. Você tem quantas irmãs? Eu tenho duas. Caralho! E as duas onde... Quantas irmãs você tem? Tenho oito, mas só dei pra duas. Não cabe no orçamento. Não, eu tenho duas, foi da hora, truta. Deu mais dois onicão? É, tipo assim, ó. O onicão que eu já tinha. Aí eu comprei o do mesmo ano pra não ter essas desavenças. Caralho, mas o meu é 2002, o dela é 2003. Pra não ter isso. Aí eu comprei com o mesmo... Mas o que era seu vale mais? Você tá ligado, né? Então, eu não sei. Mas aí eu deixei as minas decidir. Certo? Eu tenho duas irmãs mais velhas que sempre fizeram corre. Ô, você é louco, mano. Minhas irmãs... Ô. Lá da lado, sempre? Você é louco. Eu não tinha roupa nenhuma. Aí eu via... Usava os... Usava o delas? E aí eu via minha irmã falando assim... Bom, comprei um negócio pra você. E eu sabia que pesava no dela, tá ligado? Ela comprava uma camiseta pra mim, um bagulho. Ô, e a minha outra irmã... Truta, quando eu não queria tomar os remédios que tinha que tomar, truta... Ela... Ela, tipo assim, sem estar doente... Ela falava... Novalgina. Não, tia, é de boa! Tomava novalgina que o olhinho ficava até assim, truta. Aguentando, tá ligado? Ela falava... Pode tomar, tia, que é de boa. Porque eu era meio desacreditado nos remédios. E aí eu tomava. Então, minhas irmãs sempre foram por mim, tá ligado? Então, tipo, é meio uma forma de eu dizer... Ó, não tem gratidão nenhuma. Tem só... Querendo me empatar como família aí, porque vocês correram por mim. E aí, quando eu dei os dois carros pra elas... Eu percebi que elas foram embora e eu não tinha carro pra ir embora, tá ligado? Você tava sem carro. Aí eu chamei o Uber, né, ladrão? Ah, mas... Pediu carona, caralho? É, não, vacilei, né? Vacilei, as minas vazou. E eu falei, caralho, podia ter perdido a carona, né? Mas foi da hora a cara das minas, tá ligado? Porque, tipo assim... Eu falei... Ô, mano, tem como vocês não pediam um bagulho neutropos? De vocês aí, não, que eu queria fazer um almoço de um anúncio importante. Aí sempre minha família acha, porra, vai ser pai, né? Sempre é isso, sempre é isso. Fudeu, fudeu, o moleque vai ser pai de sete pessoas seguidas, tá ligado? Minha família sempre pensa que vai... Uma semana que pode acontecer. É tudo... Eles estão preocupados com orçamento, tá ligado? É isso, não vai dar mole, não vai perder o bagulho, tá ligado? E aí eles foram lá na churrascaria e eu já vi a minha irmã comendo um churrasco assim, ó... Tá ligado aí, Truto? O que vai acontecer, mano? Já fala já. Vai lançar bomba. Esse maluco matou alguém, Truto, aí ele tá falando pra nós que ele vai ser preso já, já. Tá ligado? E aí, tipo, queria o último almoço, tá chegando a PM, vambora, tá ligado? E aí, tipo, mano... Chegou os dois... Tipo, tava um do lado do outro, aí eu peguei as duas chaves, tá ligado? E cheguei pras minas e falei... Aí... Vê aí qual que vocês querem, pega o bagulho e vai embora, copiei pra vocês. Nossa, mano... Eu também, quando faço um bagulho desse, eu já tento falar o mínimo pra não ficar me agradecendo muito, assim, ó... Tá ligado? Tipo assim, que eu não... Você fica muito sem graça, né, Truto? Sim. É da hora, tipo, quando você dá o presente, tipo, a surpresa... Tá, só correndo. Só que você fica meio na deselegância de, tipo... Fui eu que comprei. É tipo isso mesmo. Eu sou muito legal. E aí você fica sem graça, tá ligado? Tipo, todo mundo te dando um abraço. Ô, maneiro. As pessoas falam... Copou pra eles, mano, copou pra mim, tá ligado? Sempre falam uns bagulho assim. Aí elas pegaram, uma chorou e a outra ficou em choque. Tá ligado? Isso é muito doido, né, mano? Pra caralho, porque, porra, elas imaginam... Pô, meu irmão menor tá me proporcionando um bagulho foda. Não, foi muito brabo, mano. Tipo, dei um... Poder proporcionar uma casa pra minha mãe. Tipo, dois carros pra minhas irmãs. Pum, meu subinho mais velho já foi, tipo, tirar uns estudos na gringa, tá ligado? Que o Zão Pá aprendeu inglês. Você financiou e pá. Tá entendendo? É isso. Então, tipo, mano, é um bagulho que eu chamo de promover riqueza geracional, tá ligado, mano? Tipo, o meu trampo, não só o meu, como o seu. Por isso que eu te perguntei, se é um cara da hora. Porque a nossa geração, meio que, quando a gente cai a ficha, a gente tem meio que isso. Olhar pros próximos e falar. Truta, eu não tive uns bagulho, eu vou dar, tá ligado? Não tive esses bagulho que eu tô tendo agora, na minha infância, eu vou dar tudo pra eles, entende? Então, é da hora, mano, de poder comprar uma casa com uma piscina e ver a minha sobrinha brincando num ambiente onde eu nunca imaginei brincar. Eu não tenho...